Fala galera, eu sou o Vitor e bora aqui pra mais um vídeo de The Outer Worlds aqui no canal E galera, é o seguinte, neste vídeo nós estaremos fazendo ainda parte da missão principal Que é a missão de Rádio Monarca, eu falei que essa missão era grande e essa missão é infinita aparentemente Eu espero que essa daqui seja a última parte da missão, porque, meu Deus do céu, eu já fiz muita coisa Já fiz um monte de missões secundárias só pra fazer a missão principal E tá complicado, tá difícil, mas nós damos o nosso jeito, a gente vai jogando, né? A questão é que essa missão é muito grande Mas beleza, vamos lá, vamos concluir então a nossa missão principal Eu consigo fazer um teleporte direto daqui? Não, eu tenho que sair Então galera, nós acabamos de sair aqui Agora, se eu não me engano, eu posso fazer meu fast travel Eu não quero ter que andar todo o trecho de volta Apesar de que, se eu não me engano Se eu não me engano, nós não estamos muito longe ou nós estamos muito longe? Nós estamos muito longe? A impressora é aqui, né? Onde é que a gente tá aqui E o local que a gente tem que ir agora é nas Colinas Ambar, que é longe pra caramba Bora fazer a viagem, vale muito a pena E isso é um cisto-porco, bicho estranho pra caramba Beleza, estamos aqui de volta nas Colinas Ambar Caraca jogo, vamos lá, morre hoje não É claro que eu acredito, que os tides são apenas um bom-earned porquê Eu meti outro cidadão de cidadão, um pushy type Ele pensava que tinha sido deixado por uma razão Ele pensava que tinha algum tipo de verdade de verdade Um tipo de verdade de verdade de verdade Ele pensava que tinha um tipo de verdade de verdade Ele se infectava-se por um mantis e morreu em um sulpher pool Alguma verdade Não pode ser mais brutal do que o survival do fittest Mas não me engano todos os mentiros Ele pensava que tinha um tipo de verdade de verdade Tem que ver? Vamos lá Vamos lá Se você quiser apenas ouvir Não, não mais ouvir Não mais prestar Nós perdemos pessoas, direto e direto Precisamos agir Certo, Zora Eu não estou colocando a torta para as pessoas inocentes Você quer trazer os cruisadores e os avanços de nós? Capitão Desculpa, mas a situação é um pouco mais Nosso povo fala de... Fulhos emendêvores Que notícias você traz? Eles estão armados todos os mesmos Tudo que eles precisam é uma boa razão E a guerra é uma razão É sobre isso que vocês estão discutindo? Entrar em guerra contra alguém? Nós estamos fora do tempo Nós precisamos de comida e amunição Nós precisamos atingir a Estelar Bay Enquanto nós ainda temos o poder de homem para fazer isso Você quer atacar a cidade? Sim, eu sei que é drástico Mas é claro que o Sanjar nunca vai cooperar E se é ele ou nós Eu escolho nós Eles estão realmente se saindo melhor do que vocês? Desculpa Mas nós não precisamos muito E o Sanjar não vai compartilhar Claro, mas isso parece desespero É Nós estamos desesperados Nós estamos morrendo Minha pessoa está morrendo de esquerda e direita Ok, certo Ouça Eu fui até a impressora Está livre É, os Van Nuys estão voltando Obrigado 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 Nós estamos um passo mais perto A trazer a verdade Para todos os homens, mulher e filhos Em Halcyon Por agora Você pode dizer, Hiram Eu vou deixar de usar Devil's Peak Develo 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 Obrigado Você Eu tenho muito Develo 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 Nice Conseguimos até uma conquista aqui Provavelmente que é por Concluir essa parte da missão E agora Nós estamos mais ricos do que nunca Quer dizer, mentira A gente já esteve mais rico Mas Estamos muito bem Até com bastante munição Eu estava olhando um pouco Antes de começar a gravação Olha a quantidade De munição Leve Que nós temos Olha isso É muita coisa É muita coisa E o que eu vou fazer aqui agora É mais uma viagem rápida Eu só quero concluir essa missão Ser feliz concluindo ela E lá vamos nós Atrás do Hiram Para falar Meu amigo Pode usar Para fazer suas transmissões Só por favor Me ajuda a concluir essa missão Nice Eu tenho que lembrar o caminho agora Ah não Era por ali É por aqui Ó Já estou me virando melhor aqui Bora conversar É o som do rádio O som do rádio O som do rádio O que me leva a acreditar Que você tem Uma notícia Uma notícia Para mim Deixa eu perguntar As informações Primeiro Eu tenho um segredo Para você Para o intercâmbio Me fala O que você vai Me fala Sobre a IEM E os iconoclastas Eles são Um monte curioso Insufferável E cortocentos Sabe de algum podre Do Sanjar Dange Sanjar Sanjar Não está Na verdade Em dúvida Para os seus Passos E os reviews Mas ele Pode continuar A procurando Para o rádio Para voltar Para o rádio Para o próximo Como assim E o que rolou Entre a IEM E iconoclastas Então A IEM Teria que ficar Para trás Enquanto As outras Corporações Saíam Então Você É o elo Entre eles Porque a parceria Acabou Queria saber Dos segredos Mais obscuros De Graham Brian Queria Queria perguntar Outra coisa a você 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 recebeu Alguma mensagem Da terra Chega de fofocas Por enquanto Por enquanto Por enquanto A IEM Os econoclastas Não estão Mais transmitindo Os dados Estão prontos Sim De verdade Eu estou De volta No negócio Mas antes Mas antes Eu não acredito que você está trabalhando com o Phineas, mas o meu contrato especifica. Eu relato qualquer informação acreditada com o achador, e com o achador só. Mas, para enviar os dados, eu vou precisar de sua assistência em acessar a antena, para que eu possa instruir as ajustações necessárias. Você faz isso parecer tão escândalo. Phineas já está em escala há 35 anos. Ele entrou em contato com a Nyoka primeiro, que eu uso como um passeio físico. O resto é a história. Agora, você se mantém. Eu não passei físicamente entre ninguém, mas aquele que eu escolhi... Oh, oh, desculpa. Você disse... Certo, sim. Eu brilho a terra, então você não precisa. Precisamente. Eu realmente deveria te dar uma honra. Sem dúvida, me diz como consertar. É simples, verdade. Eu apenas preciso você pular fora e pular a luta para ciclar o poder. Eu vou botar as ajustações numéricas de dentro. É só isso. Sem pegadinhas. Vamos terminar. Vamos terminar. Entendi. Entendi. Terrificio. Eu vou estar aqui. Esperando com brilhante. Dê um abraço se o panel te eletrocuta. É só isso. É só seu amigo. Acho que vai ficar aí. Agora, eu vou estar em frente. Não me esqueça. Bilo é só isso. Já estou em frente. Trocau. Barulho estranho É tipo isso daqui que tá fazendo barulho É basicamente um interfone Tem outra aqui perto Eu não sei onde, mas tem outra ali perto Tá por aqui assim Tá bom, vamos só então Gerar a alavanca Testamento 1, 2, check, check Sweet Stars Mas isso é um bom som Você pode me ouvir? Nós somos um gol para o broadcast Oh, e eu também dispatório o Finny como seu data Impatiente, pôr Pessoal, agora eu estou impetido para ele Agora eu te agradeço por sair da minha torre Não há necessidade de afetar sua dominância Eu confio que eu posso fazer você fazer qualquer coisa que você não deseja Olha, eu estou bem consciente de que às vezes eu posso ter o menor iota de um exterior Mas... Eu tenho que admito, eu tenho que ser muito fãs de você As Nioca can attest Eu não formo attachments com muitos Do take care Por que, ele disse nós para ir Without flingar insultos em nossos pessoas Ele realmente gosta de você, Captain O que é isso? Capitão, tem um fogo no céu De quem era aquela nave? Parece que é um barulho de UDL Based on the gunnery attachments Eu acho que é um dos enforcadores de bloco de bloco Mas não me engança Oh, bem, uma desculpa para a equipe Mas eu não consigo ver como isso afeta a mim Hiram? Você me ouve? Você viu isso? O arquiteto me salvou de esforços e fãs Sanjar, o que você está fazendo no meu canal? O MSI, ou o MSI, não fez o broadcast? Sim, mas... Hiram, Hiram, você está lá? Alguém me explica o que está acontecendo Ah, o bom Capitão A verdade nos traz uma vez mais A nossa salvação veio criação através da stratosfera Nós só precisamos coletar suas armas Você está louco? Isso é um barulho de UDL Um barulho de UDL Você provavelmente vai chutar suas próprias ruas Ah, eu vejo que você não aprendeu nada enquanto lidar com esses buracos Nós poderíamos usar os armamentos de UDL para defender a Estelar Bay Mas, nós precisamos de seu módulo de target Nosso mensagem está tão perto de se separar a essa planeta E se expandir para as estrelas Ajuda-nos a segurar esse módulo e nós vamos salvar nossa colônia Escute, eu não me importo de um único jeito com o que você faz Tanto tempo que você me deixe fora disso O que significa Deixe-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se Caraca Hora de falar com o Phineas para finalizar essa missão E tem um módulo de mira ali ainda, hein? Ei, Max O que a sua religião dizia que acontece com a gente depois de morrer? O corpo volta para o universo de quando ele veio Eu tenho certeza que você vê um corpo em diferentes instâncias de decay Por que nós existimos no primeiro lugar, então? O que é o que é o que é? Nossas vidas contribuem para a melhorar da humanidade Todo mundo tem uma parte para jogar para o maior avançamento Eu não tenho uma parte Life não é um cidadão Você ajudou as pessoas a sobreviver a monarca evacuação, não é? Talvez um deles vai continuar a desenvolver o gôndo para a humanidade Bem, se eles vão, eu espero que eles lembram quem eles tirou os braços dos braços dos braços dos braços Quantos anos você acha que você acha que a natureza fez para transformar a roca em uma seta de coros assim? Para ser honesto, a prédia ainda está acontecendo Toda vez que eu sete a força dentro, eu meio que esperava a torre E caráctia lhe um cara Eles nunca Eles nunca veem o prazer Não crie, nunca rouba um homem de núcleo Isso desolução Tá Bom, desolução e tranquilo Que coisa Pelo menos sobrevivemos Nossa Ok, pra onde que a gente tem que ir mesmo? É pra lá Deixa eu dar um Eu quero dar uma olhada no mapa Só pra ter uma ideia de como é que a gente vai fazer isso O melhor jeito é ir pra Cascadia de viagem rápida E de Cascadia andar até lá Qual a missão tá ativa agora? Beleza, então vamos pra cá Ok, estamos aqui em Cascadia Vale lembrar que Cascadia não é uma cidade segura Então eu vou literalmente só passar por aqui Corrindo igual um Letardadinho mesmo Nossa Precisaria inserir um código Inserir um código de acesso Pra poder sair ali Como é que eu saio de Cascadia Sem precisar Atravessar o portão Tem como eu passar por essa ponte? Meu Deus Como é que eu não tenho habilidade suficiente de Hacking? Deixa eu olhar uma coisa aqui Tem um 72 de Hacking Será que 51 é gaso magnética? Não Por que eu simplesmente não consigo entrar ali então? Sendo que eu tenho, ó 72 de Hacking Aí o jogo me quebra Será que eu vou ter que fazer a volta Contrária? Quando eu digo volta contrária É o seguinte Eu tenho aqui no mapa Eu tenho essa ponte Mas Contudo Todavia Se eu não me Eu tô perdendo inimigos Por acaso no meu jogo? Devo tá, né? É, eu devo tá perdendo inimigos Que merda Eu tô andando igual retardado aqui mesmo Só porque Agora eu já não tô mais perto Eu acho que eu vou ter que passar Pelo outro ponto Porque infelizmente Eu não consigo abrir aquele portão E se eu não consigo abrir o portão Eu vou até tentar fazer o seguinte, ó Não é essa nave É caída, né? Infelizmente não é Olha as coisas que eu dropei aqui um tempo Passou Vou pegar ele de novo Carregar zap ali A tristeza é que se eu não consigo passar pelo portão Eu não consigo passar pela ponte, entendeu? Uh, burro Caraca Meu Deus O jogo me voltou longe pra um caramba, eu acho Ok Eu não consigo passar por aqui Infelizmente Pelo menos O jogo me mostra que não, né? Eu tenho cadeias de montanhas aqui em volta da cidade Que rebentam comigo Então Eu vou Arriscar a sorte De ir pra Terra 1 Publicações E de lá Eu meio que me viro Caraca E eu não vou me meter nisso, não Os iconoclastas rebentaram com os caras da IEM Mano E eu não vou me meter nisso, não Eu tô pegando as coisas que a gente estava morto Eu acho muito engraçado que você pode chegar aqui e arrombar Nada, dica de nada Não, 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 não Fiz merda Beleza, tá bom, tá bom Ah, eu vou caçar briga com todo mundo mesmo. Pronto. Ah, a reputação foi reduzida. Que pena. Eu sou agora o que pra eles? Me fala aí. Ah, sou nada. Tá bom. Eu saí de nada pra um nada. Ah. Eu achei sacanagem. Você pode, tipo, fazer aquilo e aí você caça uma briguna com o pessoal. Ah, legal. Tipo assim, eu tô indo muito certinho nesse jogo. De vez em quando você tem que zoar um pouco. Nossa senhora, é o inferno. Ah. Nossa, eu vou passar aqui na velocidade do Sonic. Vai, capitão. Tem gafamontes ali na frente. Esses gafamontes eu vou ter que enfrentar. Tem a menor condição de não enfrentar ele. Tem uma lagarta. Beleza. Ó, tranquilo, ó. Vamos tranquilo. Vamos bem tranquilo. Vamos bem tranquilo. Eu sou o que eu aprendo em prisão. Nossa, esses gafamotos viram é nada. Eles viram pura cinza. Essa armadura parece boa do cara ali, mas... Não. Eu tô ouvindo barulho pra lá. Olha, a nafta ali. Eu vou bater nos bichos aqui, porque eu tenho quase certeza que eu não vou conseguir passar sem caça-treta. Então, vamos lá. Eu amo essas frases dele. Meu Deus. Opa, a adrenal a tempo aqui vai ser bom. Tô ouvindo um barulhinho aqui. Caraca, velho. Vamos lá, é muito XP, é muito XP. XP é bom. Quanto mais XP, mais forte. Ó, vamos focar o Lavossauro Raim... Derrotei eles. Agora a gente foca. Foca toda a linha de ataque nele. Vamos. Só focar todo o ataque, possível. Só isso. Nice. Eu tive muito o suficiente de você. Nice. Não. Capitidão aqui. Tá bom. Então, ó. A gente ganha um certo nível de XP. Por derrotar uns inimigos assim. E aqui a gente vai ter que derrotar vários deles, né? Porque... É difícil. Então, vamos lá. Nice. Tem um vindo por aqui. No, tem um vindo aqui por trás. Nossa. E eu... Eu tô gostando de enfrentar esses inimigos, sério. É tenso. É difícil. Aqueles ali... Ah, vamos pra treta. Eu quero é treta. Eu quero é... Brincar mesmo, ó. Nossa. Que a lei tenha perigado em você. Eu não vou... Eu vou... Eu sou um vindo. Ah! 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 Isso é que é um vigário bom, hein? O vigário conclui que, de vez em quando, violência é a única forma. Caraca, mas eu quero. Mas eu quero. Desculpem, eu sei que eu devo estar gritando aí pra vocês, mas meu Deus, eu estou empolgadíssimo. Meu amigo. É, o problema é que é a perna, porque se fosse a mão eu ia perguntar, vai a mãozinha aí? Credo, velho. Esse negócio brotou aqui do nada. Aí brotou uma sombra e eu falei, caraca, morri. Ah, tá, é o que brotou do nada. É por causa que o tempo aqui ele vai mudando, tipo, só do nada mesmo. Aí a sombra vai fazendo. Daqui a pouco a sombra vai fazer, tipo, mais uma mexida, viu? Muita munição. Muita munição. Ah, vale a pena. E agora, ó. Agora vem o nosso desafio. Agora vem o nosso desafio. Vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1. Yeah. É. Yeah. Vamos, poder de fogo nele. Poder de fogo nele. Poder de fogo nele. Bora, bora. É poder de fogo nele. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Que bicho. Olha. 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 Olha o tamanho. Ele tem até drana a tempo. Pulseira. Relógio. Tudo. O bicho engoliu tudo. Tecar de lança-boa. Meu Deus, bicho. Olha o tamanho disso. Rapaz. E é com isso que eu encerro esse vídeo aqui. No próximo vídeo nós iremos explorar um pouquinho da nave. Fiz um vídeo um pouquinho mais curto. Falei que eu quero fazer vídeos mais longos. Mas tanto esse quanto o próximo vídeo serão um pouquinho mais curtos. Por causa do tempo que eu tive para gravar. Beleza? Mas muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se tiverem gostado não se esqueçam de deixar seu like. Compartilhar o vídeo para os seus amigos. E se inscrever aqui no canal porque ajuda bastante. Clica no sininho ao lado do botão de inscrever-se. Para receber notificações de vídeos novos do canal. Beleza? E galera. Eu vejo vocês na próxima. Até mais. Valeu e fui. Fui.